Música Fala meus queridos, tranquilo? Ó, hoje nós temos uma torta de sneaker Mano, vocês já pensaram o que é isso? Uma torta de sneaker? Vai como um sneaker gigante, mano Ó, tá até chovendo, tá escutando o barulhinho da chuva, ó Já pensou essa chuva aqui? Uma torta de sneaker? Mano, nós vamos poder comer até sair pelo zóio essa torta Comer até ficar doido, doidão, mano Vamos nessa? Vamos no passo a passo? Então vem com o barba Música Então vamos lá, pessoal, ó Eu tenho aqui 350 gramas de rosquinha de chocolate Nós vamos triturar isso aqui no processador Até virar uma farinha fina Se não tiver processador, mano Bate no liquidificador Põe dentro de um saquinho e amassa Dá seus pulos aí Música Pessoal, o ponto é esse aqui, ó A gente coloca um pouco na mão Aperta e não esfarela, ó Fica tudo unido Tá vendo? Agora nessa forma de fundo falso aqui 22 centímetros de diâmetro Nós vamos começar a modelar a base Então vou começar pelas bordas Primeiramente E depois nós vamos fazer o centro Música A gente vai pressionando com a colher, ó E vai formando a borda, ó Tem uma altura de 5 centímetros essa forma, tá? Então fica até quase em cima E agora nós vamos fazer a base embaixo, ó O meio Então vamos apertando Espalhando E apertando igualmente E aí a gente dá o acabamento aqui final Tirando as bordinhas em cima Pra ficar retinho em cima, ó Então vou passando a colher O que vai sobrando Vou jogando pro meio E depois a gente aperta de novo E fica assim, ó Ó que belezinha Vamos levar no forno 180 graus por 10 minutos Não mais, certo? Agora nós vamos fazer o nosso caramelo Então tem uma xícara aqui de açúcar Uma xícara de chá De açúcar refinado E nós vamos ir mexendo Em fogo baixo Sempre mexendo Pra não deixar queimar, certo? E vai ir derretendo devagarzinho Até virar o caramelo Primeiramente fica essas Pelotinhas de açúcar mesmo Normal A gente vai apertando Até que dissolva tudo Ó, já derreteu tudo Esse é o ponto que a gente quer Então nós vamos juntar aqui, ó Duas colheres de sopa Bem cheias de margarina, tá? Pode ser margarina mesmo E essa margarina aqui Tá na temperatura ambiente, tá? E vamos mexer Cuidado que espirra, tá? Mexer até diluir Toda essa margarina, ó Até diluir totalmente Agora a gente vai juntar Duas caixinhas de creme de leite E mexendo sempre também Vamos mexer até Diluir todo esse creme de leite aqui Ó, já diluiu Beleza? Vamos juntar aqui Uma caixinha de leite condensado E também vamos mexer Até diluir totalmente Vamos juntar aqui, pessoal Duas colheres de sopa De glucose de milho Tá? Isso se encontra em qualquer mercado A glucose, pessoal Ajuda a manter o caramelo Macio depois que ele esfriar Tá? Vamos mexer Até diluir toda essa glucose De milho aqui Vamos juntar aqui, pessoal Meia colher de chá de sal Pra dar aquele gostinho Salgadinho, leve Nesse caramelo Vamos juntar aqui, pessoal Meia colher de chá De essência de baunilha Pessoal, agora a gente vai Mexer isso aqui Até dar o ponto É, começar a descolar Do fundo da panela Já tá bom, tá? Não precisa ser o ponto De enrolar Hora que começar a descolar Já é o ponto Porque senão o caramelo Quando esfriar Vai ficar duro E não, a gente não quer isso Tá, o ponto é esse aqui, ó Olha isso, ó Já tá caindo em blocos E já tá descolando Do fundo da panela, ó Beleza? Eu já desliguei o fogo E nós vamos juntar aqui 250 gramas de amendoim Sem sal Torrado E sem pele Tá? Vamos misturar Bem misturado aqui Pra ficar certinho A nossa massa base Já esfriou E nós vamos colocar Aqui todo o caramelo A gente espalha direitinho E vamos reservar Não precisa ser na geladeira Não, tá? Eu tenho aqui, pessoal 200 gramas De chocolate Meio amargo Já picadinho Que nós vamos derreter No micro-ondas Ó Já derreti Já tá tranquilo Nós vamos juntar aqui 100 gramas Meia caixinha, vai De creme de leite Que vai dar 100 gramas E vamos mexer bem Até ficar bem misturadinho Bem lisinho Agora nós vamos espalhar Essa ganache Em cima do caramelo Vou espalhar com uma espátula Se você não tiver espátula Você espalha com uma colher Beleza? Olha aí, ó Vamos espalhando Pra ficar por toda a superfície Prontinho, ó Já tá tudo bem espalhadinho E agora nós vamos fazer Um desenho aqui com a colher, ó A gente vai girando A colher E vai indo pro centro Até terminar Eu tô usando essa base Bailarina aqui Giratória, pessoal Mas se vocês não tiverem Vocês Giram a forma na mesa Mesmo que dá certo, tá? É só pra fazer Esse detalhe aqui Nós vamos usar, pessoal Oito sneakers Para decorar Em cima da torta Então a gente corta no meio Depois corta No meio de novo De cada lado, ó Então vai ficar Um, dois, três Quatro pedaços Um sneaker, tá? E aí a gente vai decorando, ó Vai dando um espacinho Entre um e o outro E vai colocando O ganache ainda tá mole E isso é bom Porque vai fixar O pedaço do sneaker em cima Então na hora que a gente Cortar a torta Não vai ficar caindo, tá? E olha a nossa obra-prima, pessoal Vê se isso não tá De encher os olhos E aí? Vamos tirar uma fatia disso Pra ver como é que ficou? Olha isso, gente Olha essa fatia Olha esse caramelo Pelo amor de Deus É hoje Vamos experimentar esse negócio Ver se ficou bom Será que ficou bom mesmo? Ó Eu vou mudar o foco da câmera Pra vocês verem Eu cortando o pedaço Pegando a garfada Bem de pertinho Beleza? Olha isso, pessoal Olha a cremosidade Desse caramelo Vamos ver? Mano Com a ganache em cima O sneaker Vocês não tem noção Olha isso aqui, ó Olha Caramelo Ficou firme Cremoso Sensacional Sensacional Nossa Mano Top 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 Mano, agora eu vou apelar Não aguentei Vou pegar com a mão Esse negócio aqui Olha isso aqui, mano Hum Sensacional, mano Vocês tem que fazer Faz É show de bola Beleza? E aí, gostou? Fechou? Então curte e compartilha Esse vídeo, mano Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Curte a gente lá no Instagram Também Tem bastante receita lá Marca a gente lá no Instagram Curte esse vídeo, mano Curtir Dá o seu like Ajuda muito a gente Beleza? Então até a próxima, pessoal Tamo junto